A Carol ama tomar banho de piscina. Com esse calor, até eu senti vontade de pular na água. Em algumas cidades de Minas, os termômetros já alcançam 37 graus. É claro que essa questão da exposição solar faz parte da nossa recriação, ainda mais que estamos num país tropical. Mas é claro que a gente tem que ter alguns cuidados. A gente tem que não exatamente evitar o sol, mas saber os horários adequados, saber a proteção adequada para poder se evitar os danos que o sol tem. O verão, sem dúvidas, é uma das estações mais quentes esperadas do ano. Mas devemos ter alguns cuidados com a saúde nesse período. A pele e o cabelo, principalmente, podem sofrer bastante durante esta época. Tem que passar protetor, né? Eu passo bastante protetor e fico revezando de 20 em 20 minutos do sol, mais ou menos. Eu uso protetor solar. E quem tem melasma, a atenção acaba sendo redobrada, como é o caso da Carla. Na verdade, eu tenho melasma, mas eu sou apaixonada com sol. Então, eu uso protetor diariamente para sair de casa. O mais forte possível, uso 70. Além da pele, o cuidado com os cabelos também é importante nesse período do ano. A questão dessa época do ano não é nem só a ultravioleta que prejudica a queratina do cabelo. É todo o conjunto de fatores que vão predispor à abertura das escamas do nosso cabelo. Então, os cabelos acabam ficando mais porosos, mais ressecados. Isso vai predispor até a mudança de coloração do cabelo e também predispõe à questão da fratura química, a fratura da haste. Então, o que a gente recomenda é que devam ser usados filtros solares também capilares. Hoje já tem uma gama de produtos destinados a esse fim. A gente hidrata quando chega em casa, por causa do cloro. A gente passa um hidratante, porque é complicado, né? Cloro acaba com o cabelo. Ainda mais quem tem tintura no cabelo, aí piora a situação. Além da pele e do cabelo, cuidar da alimentação é primordial. É interessante eu dar preferência para alimentos leves, né? Para facilitar a digestão, consumir água para poder também melhorar nessa digestão. Digestão, tá calor, então quando a gente consome alimentos quentes ou pesados, né? De digestão mais lenta, a gente vai sentir um desconforto, o organismo vai transpirar mais. Então, é interessante dar atenção para verduras, legumes, frutas e o consumo de água. Para quem vai viajar, aí vão as dicas. A dica, acho que é cuidado mesmo de estar sempre atento, de estar debaixo de uma barraca, de levar a sua barraca ou alugar a sua barraca na praia. Usar o filtro solar de duas em duas horas, tanto na pele quanto nos cabelos. Ingerir bastante água, né? Assim, pelo menos dois a três litros de água. Alimentos leves, né? Alimentos bem leves. Frutas, coisas que sejam leves. E cuidado com as crianças. Para viagens, no meio, principalmente, a água, ela é muito diferente. Então, é interessante fazer o uso de água mineral. Quando a gente também, por exemplo, na praia, que é o que a maioria, né? De nós, nós vamos, é evitar consumir os alimentos da praia. Porque, normalmente, a gente não sabe como foi feito aquele alimento. Agora que as dicas foram dadas, vamos aproveitar a estação mais quente do ano. Claro, com muita responsabilidade.